FIETO RAPPER Tô bem em pé Se eu não reconheço mais Agora me desmento Já me falaram que tu achas mais Agora leva a jeito Me abrigais Me diga porquê Isso não é bom Entre nós os dois Não tô habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Não tô habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nossos dois Nossos dois Nossos dois Nossos dois Oh baby Oh baby Porque vive Não falam muito Explica mais Porquê isso Já morou em pé Pra junto a brigar, que saia de classe Oh baby, pra brigar, me diga porquê Isso não é bom, entre nós os dois Nunca habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nunca habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nossos dois, baby Nossos dois Nossos dois Oh baby Não é bom Entre nós os dois Nunca habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nunca habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nossos dois, baby Nossos dois, yeah Nossos dois Oh baby Eu não sei o que se acontecer Eu não sei o que se acontecer Eu não sei o que se acontecer Pra brigar, pra brigar, me diga porquê Isso não é bom Entre nós os dois Entre nós os dois Nossos dois Nunca habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nunca habitando a liga sem discussões Entre nós os dois Nossos dois, baby Nossos dois, yeah Nossos dois Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Não para muito Explica mais Por que se passa Porque tantos vivem que nós gostamos, não resolvem nada Para tudo, olha só pra mim, só pra namorada Não vejo um monte pra gente brigar, que saí de casa Oh baby, pra brigar, me diga porquê Não é fã, entre nós os dois, nunca habitando a drengas e discussões Entre nós os dois, nunca habitando a drengas e discussões Entre nós os dois, nossos dois, baby Nossos dois, yeah, nossos dois Oh baby Não é fã, entre nós os dois, nunca habitando a drengas e discussões Entre nós os dois, nunca habitando a drengas e discussões Entre nós os dois, nossos dois, baby Nossos dois, yeah, nossos dois Oh baby E... Ai... Amém 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 Amém